Top Glass, fábrica de copos personalizados em acrílicos, canecas, balde de gelo, promoção no kit combo, balde de gelo mais 5 copos personalizados por apenas R$ 50,00. E falando que você assistiu no Companhia Art Show, você ganha mais 10% de desconto. Top Glass, galeria via estação na sala 35 em frente ao terminal rodoviário de Maringá, telefone 3023-3393. Top Glass, presente nos melhores eventos do Brasil, o copo oficial da décima festa do pânico.